Oi, eu sou a Carola Esprício, sou a Diner de Interiores, e no vídeo de hoje eu venho trazer 7 decorações que você pode se arrepender. Bom, gente, antes de começar esse vídeo, só queria avisar que eu trouxe aí esses itens baseados em algumas reclamações das minhas clientes de consultoria, ou até mesmo alguns comentários que eu recebi de vocês aqui e eu resolvi trazer. Inclusive, se algum desses itens você tem na sua casa e se arrependeu ou não, comenta aqui embaixo pra mim também. Começando com os móveis escuros, principalmente móvel preto. Móvel preto, gente, fica a marquinha da mão, fica a marquinha dos dedos, ele pra você limpar, dependendo do paninho, também fica a marca do paninho, aquela marquinha de água, né? Então, alguns móveis, principalmente os móveis muito foscos e escuros, eles marcam sim e mostram bastante a gordurinha da mão ou até qualquer marquinha que você passa de um pano molhado. Então, você precisa ter um cuidado a mais, tem que estar sempre limpando, principalmente perto ali dos puxadores, que é onde a gente acaba colocando a mão. Então, fica aí um adendo pra quem pretende fazer os móveis escuros, pretende comprar móveis mesmo que modulares num tom mais escuro, que pode ser que sim, fique bem marcado com a gordurinha da mão ali nas suas portas. Bom, o próximo item também traz aí um pouco da parte de MDF, que são os móveis com alto brilho, né? Aqueles móveis laqueados, que parece quase um espelho de tão brilhoso que é. E também, gente, fica com a marca dos dedos. Ele engordura com muita facilidade, ele aparece muito as marcas, tanto na cor bem clara, quanto na cor mais escura, né? Ele fica bem evidente, principalmente se você olha de longe, porque bate a luz ali e dá pra ver muito bem as marcas. Então, se você pretende fazer, eu sei que tem muita gente que ama móveis, que são bem brilhosos, bem laqueados e tem a vontade de colocar. Fica a dica aí pra vocês. Talvez colocar na parte de baixo só, do armário da cozinha, por exemplo, porque na parte de cima, qualquer um que passar vai ver e você vai ficar bem refém dessa limpeza. E se você quer um help aí pra sua casa, não sabe como organizar as ideias, o seu estilo de decoração, paleta de cores, precisa comprar móveis, quer manter alguns móveis e não sabe, realmente tá super perdido, a minha consultoria vai ajudar você. É só você acessar o nosso site, www.carolespreis.com. Por lá nós temos tudo como funciona a consultoria e também os valores. E você também, se estiver assistindo pela TV, é só apontar o seu celular pro QR Code que tá aparecendo aqui na tela. Lembrando que nós atendemos o mundo todo falando português. Bom, esse aqui é um problema que muita gente tem e que você também fica bem refém, que é trazer o granito mais claro, o granito praticamente branco, para a sua área molhada. O que que acontece? O granito, ele é poroso, não tão poroso quanto o mármore, mas ele é poroso. E quando você tá ali lavando uma louça ou lavando a mão, sempre respinga. E se você ainda tiver um problema, daquela sua torneira tiver um pequeno vazamento, ou ela fica respingando mais pra um lado do que do outro, a sua pia sempre vai estar manchada de água. Sempre. Então, se você for mandar fazer a sua pia de granito, faça no local que eles vão fazer a caída da água bem certinha, porque às vezes fica assim acumulada a água. Terminou de lavar a louça, tem que puxar a água com o rodinho ali muito bem, pra não ficar nada de água ali empossada, se não vai manchar e mancha assim, fica uma mancha mais escura ali no granito e não fica bonito. Existem alguns produtos que você pode fazer a impermeabilização, mas novamente você vai ficar refém disso. Então, se você quer uma coisa assim a longo prazo e de facilidade, eu indico você ir num granito mais escuro. Carol, o que que você me indica então pra ter uma bancada clara? Eu indico ou vocês irem nos mármores sintéticos, que são os quartos, né? Aqueles que são caros, infelizmente, mas são bonitos. E a questão da mancha, você fica bem menos preocupada, porque eles quase não mancham. Ou então, as bancadas de porcelanato. Mais bancadas de porcelanato, você tem que fazer com um profissional muito bom, porque senão fica ali marcadinho a junção do porcelanato. Ou então, se você dá aquela batidinha de alguma coisa e lasca, vai aparecer muito bem essa lascada. Tudo tem seus prós e contras. Próximo item, que eu já vi muita gente reclamando, tem gente que ama e tem gente que se arrepende até o último fio de cabelo, que é a pia esculpida. Pois é, gente. E aí eu já entro com o adendo pra vocês. Evitem fazer pia esculpida de granito. Principalmente granitos claros, porque a água vai ficar ali o tempo todo. Eu não indico tanto o granito. Se você estiver aí na sua casa, comenta aqui o que vocês acham, né? E qual que é a indicação? A indicação é a mesma da bancada que eu falei anteriormente pra vocês, só que ela também tem um adendo, gente. Quando você faz essa bancada de pia esculpida, ela é difícil de limpar. Depende do modelo. Alguns modelos, eles colocam aquele tampinho pra não aparecer o ralo. Você precisa tirar, geralmente, com ventosa. E tirar com cuidado pra não quebrar essa tampa. Vira um lodo ali embaixo, se você demora pra limpar. Então a limpeza também é constante dele. Outra coisa ruim, quando você não tem aquela tampa, ele cai direto. Pra fazer a limpeza daquele ralo, se por um acaso entupir, é quase impossível, gente. É muito difícil de fazer aquela limpeza. E por baixo sempre vai formar um lodo ali. Então é uma coisa complicada. Se você não liga pra isso, ah, pra mim não tem problema, ok. Agora, se você não quer ficar refém da limpeza, eu já indico você fazer uma bancada comum, sem ser a esculpida. Se você tá gostando do nosso vídeo de hoje, não esquece de deixar um like aqui embaixo. E se você chegou agora no canal, não deixa de se inscrever, porque a gente tem vídeo de segunda a sexta por aqui. Próximo item, que eu considero até um erro de decoração, que era usar soleiras pretas. Se o seu piso não é preto, cuidado com as soleiras pretas. Por quê? O preto é uma cor que se destaca muito. Principalmente a soleira, que é muito grossa. Então, quando você coloca uma soleira preta, ela vai se destacar em qualquer piso que você tenha. E aquilo acaba quebrando o seu ambiente. Tá, Carol, mas então qual que é a sua indicação? Hoje, existem vários tipos de soleira, pra quem não conhece. A soleira, ela não necessariamente precisa ser ali da largura da porta, né, que geralmente é uns 15 centímetros. Hoje, nós temos as soleiras que são super fininhas. Elas podem ser em granito, em mármore, e hoje em dia tem também as soleiras em metal. Elas ficam super discretas. E dependendo do piso que você tem, se não for um piso laminado ou vinílico, né, for um piso, por exemplo, um porcelanato ou uma cerâmica, hoje em dia você pode fazer a soleira no mesmo material do piso. Então, fica super bonito e você não tem aquela quebra do ambiente. Outro erro que muita gente ainda comete é achar que todas as portas precisam de soleiras. E não precisa, as soleiras, elas são necessárias apenas em troca de pisos. E depende ainda, tem algumas trocas de pisos que elas são feitas só com o piso ali mesmo. Ou com desníveis. Por exemplo, o desnível do piso comum da casa para o banheiro, ou o desnível do piso comum da casa para um quintal. Sempre é um pouco mais baixo esses ambientes. Então, você pode usar uma soleira comum, né, ou uma soleira, gente, de um granito, um mármore, de uma cor mais próxima possível do seu piso. Agora, o próximo item, ele, na verdade, é uma experiência minha. Eu não sei se quem tem, tem a mesma experiência. Que é o guarda-roupa de porta de correr. Por que que hoje eu já não indico tanto ele? Aqui em casa, a porta nunca fica fechada. Ah, larga ele aberto mesmo, não tá atrapalhando passagem. Já, já eu vou pegar outra coisa. E quando vai ver, a porta tá sempre aberta. Sempre, sempre, sempre. Agora, aqui no estúdio, a gente tem um guarda-roupa com a porta comum, que é a porta de giro, e está sempre fechadinho. Então, a gente não tem problema de manter sempre aberto. A gente também tem um outro problema com a porta de correr. A nossa são duas portas. Então, alguém sempre tem que esperar o outro pegar alguma coisa primeiro do seu lado pra poder pegar. Por quê? Porque tem que encostar a porta toda pra um lado. Aí, um pegou, aí joga a porta toda pro outro lado, pro outro pegar alguma coisa. Então, às vezes, naquela correria do dia a dia, isso atrapalha bastante. Então, se você tem uma família grande, vai dividir o guarda-roupa, o guarda-roupa de porta de correr pode ser que não seja tão funcional pra você. Ele tem, claro, sua vantagem de economizar o espaço da abertura da porta de giro. Mas ele também tem essas desvantagens. E, principalmente, quando tem espelho, a porta fica bem pesada. Então, pra você ficar rodando ela de um lado pro outro, tem que tomar muito cuidado pra não ficar batendo. Porque, como ela é muito pesada, às vezes ela corre com mais facilidade. E acaba batendo do outro lado. Então, tem que tomar um pouquinho de cuidado também. Eu quero saber de vocês. Se você tem guarda-roupa de porta de correr e se na sua casa é desse jeito também. Porque aqui em casa é uma briga, gente. Sempre a porta está aberta. E, por último, uma coisa que pode ser que você se arrependa, porque muita gente tem a visão de que espelhos aumentam o ambiente. E vai lá e coloca espelho em tudo. Coloca uma parede enorme de espelho, espelho na frente do espelho, móvel espelhado, tudo quanto é coisa, coloca um espelho, né? Ali, principalmente na cozinha, coloca toda aquela parte de cima, espelhada. E o que que acontece? O espelho, sim, ele dá uma ajudada a ampliar o ambiente. Porém, se o seu ambiente é um ambiente lotado de coisas, ele vai deixar o seu ambiente ainda mais pesado. Por quê? Porque ele vai refletir tudo o que você já tem. Fora que o espelho, com excessos, ele dá uma sensação estranha na gente. Não sei se vocês já foram naquelas casas de espelho, mas a gente sempre se sente muito estranho ali dentro. E às vezes, sua casa virou uma casa de espelho, pela quantidade de espelhos que você coloca ali. Fora que também é super difícil de limpar, né, gente? Sempre fica aquela marca de dedo, é difícil de manter aquilo limpo. E aí é bom sempre tomar esse cuidado com a quantidade de espelhos que você traz pra sua casa. Bom, esse foi o meu vídeo de hoje. Se você quiser uma parte 2, comenta aqui embaixo pra mim e traga a sua experiência de algum item também que você se arrependeu ou ia pra sua casa. E eu queria muito agradecer a Turma da Decoração que está ajudando a apoiar o nosso canal. E pra quem não sabe, lá na Turma da Decoração a gente tem muito conteúdo diferente. É praticamente um curso. Se você quiser fazer parte também da Turma da Decoração, é só acessar o botãozinho Seja Membro aqui embaixo do vídeo. Desse lado aqui, eu vou deixar um vídeo que eu tenho certeza que vocês vão adorar. Um beijo e até o próximo vídeo.